Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos seguir com mais um vlog de produção. Peço para se inscreverem e deixar o seu comentário e o seu like. Olá meninas e meninos do canal Rosatrochê.Cruz. Aqui estou registrando mais um vlog de produção do final de semana. Eu trabalhei dois jogos de cozinha. Esse aqui é a encomenda de uma cliente que vai pegar amanhã. E trabalhei eles nos tons de rosa, bebê, cru e vinho. E cru, azul marinho, finalizado com o bico do tapete canoa. Todos dois seguindo o passo a passo do Prático Chique com Esquerda Pratiquelli. E finalizado com o bico canoa da Mari Souza Crochê. Olha que lindinhos que ficaram. Cada um pesou por volta de 1570 gramas. Trabalhei no fio 6, com agulha 3, no barbante da ponta firme, da nossa querida ponta firme. Meninas, olha que maravilha que ficou. Além desse, eu fiz também o tapetinho romano com sobras de fio. Da Rasteg, sobrou, lacrou, lucrou, da Poliartes. Olha que gracinha que ficou. Finalizei ele simplesinho porque era sobrinhas de fio mesmo. Ok? Esse aqui ficou pesando 210 gramas. Aqui está o registro da produção da semana. Se você gostou, deixe o seu like. Se não é inscrito no nosso canal, inscreva para nos dar uma força. Deixe o seu comentário. E até breve, se assim Deus nos permitir. Um beijo no coração de cada um. Amém. Amém. Obrigado.